Queridos amigos aposentados e pensionistas, milhares ou melhor, milhões de aposentados vão pular de alegria com essa informação que acaba de sair aqui e eu vou compartilhar com você neste exato momento. Então se você é um aposentado, pensionista, que gosta de economizar, de ter um dinheiro extra no final do mês, sem ter que gastar e com algumas coisas que você pode ter uma isenção e não sabia, assista o vídeo até o final para ver bem certinho toda a legislação, entender como funciona, tudo bem direitinho, quem vai poder solicitar, como fazer para solicitar, você vai aprender tudo agora aqui neste vídeo. Vai ser uma verdadeira aula aqui sobre esse tema. Lembrando, a notícia é boa, porém, não é todos os aposentados, pensionistas, idosos que sabem disso, tá? Por isso a importância é que eu vou pedir para você compartilhar o vídeo, para que todo mundo saiba. Pode ser que eventualmente um que outro de vocês que estejam assistindo a esse vídeo já saibam disso, porque eu já abordei esse tema no canal há um tempo atrás. Porém, é sempre bom a gente trazer as atualizações, tudo que vai saindo de novo, a gente vai falando aqui no YouTube, aqui na internet, para fazer esse trabalho de comunicação com os aposentados. Porque a gente sabe que toda vez que sai uma notícia direcionada aos aposentados, é o seguinte, você vai lá, liga a televisão, está assistindo, aí vem, por exemplo, o Jornal Nacional, passa a notícia lá de um minuto, você mal consegue entender o que eles estão falando lá e depois acabou. É isso aí, é um minutinho lá para o aposentado, pensionista e acabou. Depois vamos falar de notícia ruim. Quando tem notícia boa, parece que elas não são divulgadas. É uma estratégia dos jornais. Mas toda vez que acontece uma notícia ruim, você vê que eles ficam dias, dias, semanas falando sobre esse tema. Por quê? A notícia ruim, a notícia chocante, impactante, ela chama mais atenção. Quando é notícia boa, é um minutinho que eles colocam lá para comunicar. Quem viu, viu. Quem não viu, não viu. Então, peço para você o seguinte, compartilhe esse vídeo porque a notícia é boa, tá? Idosos no Brasil inteiro, garantido ali, vários benefícios, várias isenções, dinheiro no bolso e alguns pagamentos também. Eu vou explicar para você agora, neste vídeo. Editora, põe na tela a manchete. Idosos no Brasil comemoram direitos garantidos e isenção em alguns pagamentos. Veja quais são e como conseguir. Meus amigos, estamos fazendo uma pesquisa aqui no nosso canal. Eu quero saber o seguinte, qual tipo de benefício do INSS você recebe? Você, há quanto tempo você recebe o benefício? E me conta o seguinte, você tem WhatsApp, Facebook, Instagram ou TikTok? TikTok, você tem alguma dessas redes sociais que eu mencionei? Se a resposta for sim, eu quero fazer um convite para você. Lá no final do vídeo, eu vou explicar bem direitinho do que se trata. Por enquanto, deixa aqui embaixo nos comentários que nós estamos selecionando alguns aposentados para uma mega novidade que a gente vai anunciar nos próximos dias, beleza? É dinheiro no bolso do aposentado. Então, deixa aqui embaixo o comentário para a gente saber, tá bom? Vamos lá então passar as informações, continuar com as notícias, as atualizações para vocês. No Brasil, as pessoas com mais de 60 anos são classificadas como idosas e possuem direitos protegidos na Constituição Federal. Estatuto do Idoso, legislação previdenciária, dentre outros. Nesse sentido, os direitos dos idosos no Brasil são cada vez mais divulgados para a proteção dessas pessoas. Em 2023, o governo federal anunciou a nova Carteirinha do Idoso. Esse documento foi criado para garantir os direitos das pessoas com mais de 60 anos que possuam baixa renda, ou seja, pessoas vulneráveis e que precisam ser assistidas pelo governo federal. De forma resumida, a Carteirinha do Idoso funciona como um documento oficial para os idosos. Ela está disponível para as pessoas com mais de 60 anos de idade que se encaixem como baixa renda. E, além disso, também deve-se ter renda igual ou inferior a dois salários mínimos. Essa pessoa com mais de 60 anos de idade também deve estar inscrita no Cadastro Único, famoso Cade Único, que é obrigatório para participação em programas sociais e benefícios desenvolvidos pelo governo federal. Ainda vale dizer que, em 2024, o salário mínimo está em R$ 1.412,00. E, na maioria dos programas assistidos pelo governo federal, existe a exigência de determinada renda. Portanto, se quiser ter acesso a essa identidade do idoso, por exemplo, você precisa ter uma renda inferior a R$ 2.824,00. É importante destacar também que, se o idoso precisa viajar e ainda estiver sem a carteirinha, é possível emitir na própria rodoviária. Basta apresentar o comprovante de renda e documento pessoal com foto. Nesse caso, se dará a impressão do documento. Então, se você é um aposentado pensionista que recebe um salário mínimo do INSS e você é inscrito no Cade Único, você pode solicitar e emitir a sua carteirinha do idoso. Desculpe. No que tange a vitalidade, a carteirinha apresenta o prazo de dois anos. Esse prazo coincide com o prazo de termo do cadastro único, que também precisa ser atualizado a cada dois anos. Logo após o período, pode-se renovar. Então, não tem problema nenhum. Só é feita a renovação a cada dois anos por conta do Cade Único, que é atualizado a cada dois anos. Beleza? Deu pra entender bem certinho? Descubra os direitos dos idosos no Brasil com a carteirinha. Olha só. Entre os direitos dos idosos no Brasil, destacam-se os descontos em eventos culturais, que podem chegar a um desconto de até 50% do valor total. Também existe desconto no transporte público de maneira gratuita, além de descontos em restaurantes, medicamentos e uma ampla variedade de lojas. Então, mais uma boa notícia para os aposentados, para os idosos de baixa renda. Você sabia da carteirinha do idoso? Deixa um comentário aqui embaixo pra gente se você já sabia. E agora, como faz pra adquirir a carteirinha que garante ali esses direitos aos idosos? Em síntese, para ter acesso a todos os direitos dos idosos que mencionamos nesse vídeo, além das isenções, é necessário adquirir a carteirinha. Então, siga esse passo a passo para ter acesso à sua carteira. Em primeiro lugar, você vai ter que acessar o site do governo, que é o gov.br. Basta pesquisar no Google, gov.br. Em seguida, clique na opção serviços. Procura aí na tela onde está escrito serviços, aí você clica lá. Depois, vai abrir uma outra janelinha. Você clica na carteira da pessoa idosa. Clicou aí, você vai na tela seguinte e seleciona emitir carteira. Conforme, confirme o nome da sua mãe, do titular da carteirinha. Em seguida, informe o nome e a data de nascimento e, para finalizar, clique em emitir carteirinha. É possível imprimir, se você quiser imprimir a sua carteirinha, ou somente segurar no seu celular, também funciona. Essa nova carteirinha foi criada para dar mais praticidade e conforto para os idosos, vistos que os direitos já são resguardados pela própria Constituição Federal e pelo Estatuto do Idoso. Assim, continue aí inscrito no nosso canal para receber mais boas notícias como essas. Você sabia de tudo isso? Ou isso tudo que eu falei para você é novidade? Muitos não sabem, porque essas informações que eu falei para vocês são pouco difundidas. Não é todo idoso, não é todo aposentado que sabe disso. Por isso, a importância de você compartilhar este vídeo. E agora, como eu prometi para vocês, eu vou falar um pouco mais. Eu vou pedir até para a editora colocar na tela esse banner. Desde 2020, nós já ajudamos mais de 12 mil aposentados a mudarem de vida com a nossa ajuda, com os nossos treinamentos, com as nossas mentorias. Aposentados que estão utilizando hoje as suas redes sociais não como forma apenas de diversão, mas de forma de fazer um dinheiro extra, sem precisar se matar de trabalhar. Então, nos próximos dias, a gente vai liberar novamente esse método para quem quiser ganhar dinheiro. A gente nunca trouxe para os nossos canais do YouTube isso. Apenas em outras plataformas, nos nossos sites ou com anúncios. Mas nunca a gente levou aqui no nosso canal, porque esse é o braço da nossa empresa voltado à notícia. Nós já trabalhamos antigamente com empréstimos, porém, a gente viu como isso é maléfico para os aposentados. Na minha opinião, o empréstimo deve ser feito apenas quando realmente é uma emergência que precisa do dinheiro, não para sobreviver, para se subsistir, ter que pegar empréstimo. Por isso, a gente mudou a nossa maneira de trabalhar. E hoje, a gente oferece renda para o idoso, ao invés dele ter que correr atrás de empréstimos e mais empréstimos. Então, se você quiser aproveitar essa oportunidade, vai começar logo mais em abril. Nós estamos ali com uma super promoção para os aposentados que desejarem entrar nesse treinamento, nessa mudança de vida, essa super oportunidade. Ela custava R$ 497,00. Acesso a centenas de horas de treinamento, de cursos, para você se desenvolver, se qualificar e ganhar dinheiro de forma automática com as redes sociais. De R$ 497,00 por apenas R$ 97,00. Pessoal, são R$ 0,26 por dia para você transformar as suas finanças. Você vai passar a ganhar R$ 500,00, R$ 800,00, R$ 1.000,00, R$ 2.000,00. Vai depender de você, de renda extra, todos os meses, de maneira automática. E a gente vai ensinar tudo. Vão ter aulas gravadas, vão ter lives ao vivo, mentorias, suporte no WhatsApp. Tudo para você aprender e melhorar as suas finanças. Então, fique inscrito aqui no canal, porque nos próximos dias nós iremos falar mais sobre isso e explicar para você como você faz para participar. Ok? Beleza? Pessoal, muito obrigado. Inscrevam-se no canal, ativem as notificações, deixem o like no vídeo e deixem o comentário aí. Você já utiliza o Facebook, o Instagram, o WhatsApp, o TikTok, enfim? Se a resposta for sim, deixa aqui embaixo nos comentários anotados. E se a resposta for não, se você não utiliza, baixe agora mesmo, porque a novidade que está por vir vai realmente mudar as finanças dos aposentados e pensionistas aqui do Brasil. Forte abraço e tchau, tchau.